Vocês conhecem a história da Páscoa? Não? Então vocês precisam ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo o povo gostava de estar perto dEle. Porque Ele é muito bom. Jesus falava de Deus. Ele cuidava das pessoas. Curou os cegos. Deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dEle. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá Ele preparou uma agenda bem especial para os amigos dEle. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, Ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros igual Ele amou a gente. Depois do jantar, eles saíram com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acorda, acorda e acorda, acorda. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. E agora era sexta-feira, fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil Ele carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, salve-se a si mesmo, se você é Deus desse daí, cara. E Ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro, bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, protegido por um guarda bem bravo, para ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos, como se tudo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, três amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, porque Ele tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal, que falou assim, Não tenham medo. Jesus não está mais aqui, Porque Ele está vivo. E elas saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até quem não gostava de Jesus, aprendeu que Ele era Deus. Jesus trocou a coroa de espinhos por uma coroa de glória. Essa é a história da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus, que entregou o seu único Filho, porque ama a gente. Ele ama você, Ele ama o papai, Ele ama a mamãe, Ele ama o maninho, a maninha, a vovó, o vovô. Ele prometeu, que um dia Ele vai voltar. Ele ama o amor do nosso 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 amor do